O presidente Michel Temer recuou e revogou o decreto que punha as Forças Armadas nas ruas do Distrito Federal. Os 1.500 militares, a maior parte do Exército, começaram a deixar as ruas da Esplanada dos Ministérios antes do meio-dia. Logo após a publicação do novo decreto que revogou a convocação das Forças Armadas, o presidente Michel Temer justificou que não havia mais necessidade da presença das tropas, já que a ordem foi restabelecida em Brasília. Ontem, em meio a episódios de violência, a decisão era a de manter os militares nas ruas durante uma semana. A medida que está prevista na Constituição, quando a ação da polícia se mostra ineficiente, foi criticada. Hoje o governo acionou a Advocacia Geral da União para cobrar os prejuízos ao patrimônio público durante a manifestação. Os prédios depredados vão passar por uma perícia para fazer um levantamento dos danos que incluem móveis e computadores destruídos. E a partir das imagens das câmeras de segurança, a intenção é identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos em atos de vandalismo. Não há democracia sem ordem. A ordem é basilar, é essencial para a democracia. Na coletiva, o ministro da Defesa disse que a decisão de enviar as Forças Armadas foi tomada pelo governo e não por solicitação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM. Ontem, quando anunciou que o exército estaria nas ruas, Jugman afirmou que teria sido um pedido de Maia, o que causou uma saia justa ao governo. A notícia gerou discussões e tumulto durante a sessão da Câmara. Maia, porém, disse que havia pedido a Temer o emprego da Força Nacional e não das Forças Armadas. A decisão do emprego das Forças Armadas foi do presidente da República, ouvidos o ministro da Defesa e o ministro do GSI, era absolutamente necessário que ocorresse e, evidentemente, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não tem responsabilidade no que diz respeito ao emprego das Forças Armadas. Foi uma decisão operacional que nós tomamos. Ontem, o protesto organizado por centrais sindicais pela convocação de eleições diretas acabou em tumulto, depois que manifestantes furaram o bloqueio da polícia em frente ao Congresso. Houve bombas, correria e confronto com a polícia. Mascarados quebraram vidros, móveis... E atiaram fogo em prédios de dois ministérios. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal abriu inquérito para apurar as circunstâncias em que dois PMs aparecem atirando contra os manifestantes. Manda a Sanecos Manda a Sanecs Tchau, tchau.